Fala galera beleza? Aqui BR Gameplay trazendo para vocês a continuação da nossa Master League com o Corinthians no Pro Evolution Soccer 2018 para o Playstation 4. Vamos dar uma avançada aqui do tempo e para a próxima temporada eu vou fazer o seguinte no meio do ano eu vou para um time da Europa de preferência a Liga Inglesa aí vocês falam para mim qual equipe do Reino Unido a gente vai né Arsenal, Chelsea, os 8 Manchester, o Liverpool e o Tottenham então vamos lá para a próxima temporada no meio do ano a gente faz esse esquema de pedir transferência. Vamos recusar aqui transferência para os outros times e continuar aqui no Corinthians. A programação principal de janeiro, primeiro dia de janeiro de transferências, duas rodadas da Flórida Cup, três rodadas da Flórida Cup e o anúncio de jogador mundial do ano e o jogo de ida da Copa do Brasil e o último dia de transferência. Alguns jogadores novos entraram na categoria de base. O império de Marcial acabou e ele voltou ao clube de onde veio. Leal Precipi também voltou, Moisés também voltou, Conte voltou para o Milan, Caleri voltou para o Las Palmas, Manco Ejo também terminou e ele voltou para o Flamengo. Darío Conco voltou para o Flamengo, Zeca voltou para o Santos, Lucas Lima também voltou para o Santos, Vitor Bueno também voltou para o Santos, ou seja, perdemos metade do nosso time, né? A gente deveria brigar por taças todo ano, não me importa se é Liga, Copa, Comebol e Libertadores, é só escolher, boa sorte. Ah, valeu, né? O orçamento de salário da temporada foi finalizado. A contribuição das vendas de produtos do clube foi de R$ 5.492.000. Pagaremos R$ 2.808.400 de salário em opções dos contratos. É possível ver mais detalhes acessando escritórios, do técnico e depois finanças. Verifique o orçamento do time. Bom, temos R$ 519.589.200 para transferência, de salário R$ 118.655.200. Vamos colocar alguns jogadores aqui na lista de transferência e já volto. Bom, vamos tentar aqui o Mackin do Elos Verona. Vamos contratar aqui o Mackin então, nosso primeiro jogador. Menos R$ 5.44.000. Vamos contratar ele aqui como volante ou meio campo, né? Robinho, vamos ver se o Robinho diminui o empréstimo dele. Robinho diminui pouco. Vamos para R$ 81.000. Vamos tentar o empréstimo aqui do Leandro Castan. Vamos ver como está a taxa dele. R$ 58.000. É muito. Vamos tentar o empréstimo dele por 6 meses. Este é o relatório sobre o desenvolvimento dos jogadores. Jadson desceu para R$ 75.000. Começa a queda dos jogadores. O sonho de presidente Fagner no time só cresce. Ele se tornou completamente indispensável. O nível da opção no time líder aumentou para 3. Mas os jogadores terão suas condições melhoradas em 1ª para Clássico e outros partidos importantes. Uma oferta por Michael, Jadson, Romero, Pedrinho, Cleisio e Ribamar foram recebidas. Aumentarização das negociações de Leandro Castan e Robinho. 3 novos jogadores entraram para o grupo. E hoje é dia da Floresta Cup. Cássico e Barros estão indisponíveis por causa de condição física. Esta pode ser uma boa hora de dar uma chance aos mais novos. E se torne novas estratégias. Dois titulares do nosso time. Vamos dar uma olhada então lá nas negociações. Cleisio. R$ 4.741.600. Ele vale R$ 3.000.000? Vamos ver se eles pagam mais. Ah, pagam um pouquinho mais só. Vamos aceitar aqui o empréstimo do Cleisio. Que reduz um pouco a transferência. O Romero eles querem R$ 30.000.000. Ele vale R$ 39.000.000. Vamos pedir mais pelo Romero. O Groningen da Holanda. Aqui, R$ 31.000.000. Aumenta um pouquinho. Pedrinho é R$ 3.000.000. O salário dele é R$ 2.000.000. Vamos emprestar o Pedrinho. Aê. Michael, R$ 4.000.000.000. Ele vale R$ 3.000.000.000. Ele vale R$ 3.000.000. Vamos emprestar o Michael também. Jadson, eles querem R$ 11.000.000.000. Por empréstimo. Não, Jadson não. Jadson você vai ter que pagar mais. Vou ter que pagar R$ 14.000.000.000. No mínimo. Ribamar pode ir, né? Esse jogador aqui veio... Não sei porquê, né? Ah, eu não posso. Vamos aceitar algumas transferências aqui. R$ 9.000.000.000. Vamos aceitar, senão... Dá problema, né? Seja bem-vindo novamente, Lendo Castan. Robinho, R$ 12.000.000.000. Vamos ver se dá pra... Negociar ele aqui. Aí, R$ 85.000.000.000. Aí, nós vamos tentar a contratação aqui do... Pavon... E do Teves. Aqui, ó. Vamos tentar a contratação dele aqui. Por seis meses. Seis meses. Vamos tentar aqui o empréstimo de novo do Zeca. Vamos ver o que acontece. Afinal, a gente tenta outro. Vou montar o time aqui e já volto. Bom, nós vamos assim, ó. Walter, Jeromel, Pablo... Que tá com o parelho ali, né? Preciso arrumar o nome dele. Guilherme Arana, Fagner, Rodrigo Dourado, Pérez, Rodriguinho, Vinícius Junior, Maquin e o Jô. O Ráspio é com Gomes, Vitor, Soto, Saravia, Arevalo, Meli, Gonzalez, Rosales, Solari, Lopes e o Martinez. Lopes ali, ó, Lissandro Lopes, né? Vamos lá. Bem-vindos, amigos do BRCNPlay. Primeiro jogo da temporada 2018. Florida Cup. Ráspio e Corinthians. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? O Ráspio que tentou a nossa contratação na última temporada, né? Mas, vamos ficar aqui também doando. Aí, o estádio foi de São Paulo Lopes. Falando desde o Allianz Parque, o belíssimo estádio do Palmeiras. Inaugurado em 2014. Essa era um terminante jogo com o Pronto Brasileiro e Argentino. Pronto Brasileiro e Argentino, né? Perdemos alguns jogadores do nosso time. Nós temos uma espécie de reposição agora. Objetivo é tentar ganhar com a Florida Cup, ganhar com a Copa do Brasil e ir bem na Libertadores. Vamos lá. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Vamos fazer bonito no nosso primeiro jogo. Aí, no jogador com o que foi licenciado, aí, né? A Solis Sander, o Lopes. Ficou complicado. E esse cabelinho aí do Marquinhos. Olha a série. Queríamos pés importantes, né? Zeca, Conte, Mantoejo. Caleri. Queríamos pés importantes, titulares do nosso time. Começa o jogo rássico. O jogo começa. Rouba a bola do Marquinhos. Arevala. Tocou errado. Rodrigo Dourado. Primeira participação dele, tocou errado. Rouba o jogo do Corinthians. Devei honrar. A raça insiste. Rouba a bola bem. Rodrigo Dourado. A bola foi pujou. O artilheiro da última temporada. Ele tenta chute, mas é travado. Só do convite. Mas foi falta. Vamos ver se foi falta. Aí, ele travou, né? A posição é pra bater direto no gol. Tá um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Vamos lá com... Com o verão mel. Entenda, foi fraco. Boa. Tô começando a luz impor. Isso é o jogo. Tem que passar alguém pra ele poder tocar. Boa jogada do garoto. Ele corta. Cruzou a medalha. Marquei. Quase. Ele é bom demais fazer um gol na estreia dele, né? Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Muito bem. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. O Sandro Lopes. Tentou a bola enfiada. Só tá bem. Martínez na chance e a gol. Gol do Rassen. Martínez. Gol. 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 O Sandro Lopes tocou muito bem pro Marquinhos e ficou livre, cara a cara com o goleiro. Camisa 10, né? Difícilmente ficar de novo esse. Olha lá de novo. Sozinho. Que vacilo da zaga. Muito bem. Primeiro jogo do ano. Tá valendo. Vamos recuperar, porém. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Olha o Corinthians tocando a bola. Jô. Tocou com o Bá. Rodriguinho. A bola aposta com o Maquinhos. Ele corta. Cruzou o Lárea. O goleiro, quase um golaço. E a zaga vacilou, né? Deu espaço pra gente e a gente tá jogando bem. Uma grande jogada pelo fundo. Belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. O time tem dificuldades pra tocar a bola. Parece bem desorganizado. Passou ali pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola que entra na cabeça. Ele tem que ter cuidado da cabeça. Sai do goleiro remoto. Goool. Goool. Isso aí, ó. Rodriguinho, Maquinhos, a zaga velha. Deu o Brecht e o João Artilheiro, né? Ó, falo que o Vinícius Júnior fez o gol, mas... O gol pro artilheiro. Primeiro jogo, o João já faz o gol. Belo gol. Vamos lá. Vamos pegar esse jogo. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Início do jogo. Tenta por... Ele tá bem marcado. Tocou na ponta. Rodriguinho, ele é rico. O João hoje é pra fora. Faz a mirada. Olha o João. O pouquinho mais de velocidade do João, né? Seria perfeito. O Rodriguinho bateu mal, né? Olha o 35, mas bateu mal. Aperta a marcação do Corinthians. Jogada pela lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele mesmo que recebe o passe do Vinícius Júnior. Recupera Jô. A chance? Ah, que isso. A chance dela, a bola. Martini. Pra fazer o segundo. Pega, Walter. Marquinhos. Marquinhos. Vacila. Vem se juntas. Prefere tocar. Bala ponta. Ele recebe. Cruzamento. Pujou. Tenta a cabeçada. Chegou trombando ali com tudo. Bola no prêmio não era aí. Era pro Marquinhos. Passe pra trás. Jô. A batida. GOOOOOOOL. Vira, virou, Corinthians. O Jô. O Jô. Viu bem ali, só que a bola era pro Marquinhos. Ainda bem que a bola foi errada. Bela assistência. Quem que é o 14 ali, hein? É o Pérez que é o 14? Ou é o Rodrigo Dourado? Eu vou ver. Quem é o camiseta 14? Ele aparece ali agora? Não, não apareceu. E acaba o primeiro tempo. 2x1. Grande jogo. Vamos bem o primeiro tempo. Do primeiro jogo. É o Rodrigo Dourado mesmo. Rodrigo. Vendeu demais, hein, Pérez. Também não apareceu ninguém. Isso, o Júnior. Pajô não era pro Jô. Perto, o Corinthians. Lissandro Lopes. Lissandro Lopes. Tentou ali por dentro dos adversários. Tentou ali por dentro dos adversários. Tentou ali por dentro dos adversários. O Júnior. Contra-ataque do Corinthians. Guilherme Mariano. Rodrigo Dourado. Que é a nossa transferência do começo do ano. A batida. Pega o goleiro. Defesa. Que defesa. Olha o lançamento do Maquinha. Maquinha é bom nesse lançamento. E o goleiro, hein? Perfeito. Foi bem, Gomes. Foi bem. Vira o meio da cobrança. Vamos lá no meio. Senta a cabeçada. Pega o goleiro. Tranquilo. Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode tirar alguma coisa. Não sei o cara se já ouviu, é a natureza cuidar dele. O Lissandro bem a marcação ali pra evitar. Olha a nossa bola. Daquela ponta com o Vinícius Júnior. Fede de novo. Fala Vinícius Júnior. O Vinícius tenta. O chute pro Jô. Pegou de primeira golaço. Gool! Incrível! No Corinthians! Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Foi pra agredar a primeira com o Vinícius Júnior. Que lançamento, hein? Que lançamento, hein? Um gol atrás do outro. Que lançamento. Tocou pra ele não esquecer, o torcedor também não. Não foi o Rodriguinho, foi o Pérez. Será que tocou pra gente? Olha. Sensacional. Vamos fazer uma operação aqui. Agora dois gols de diferença. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Vamos colocar o Pedro. O Pedro Henrique aqui. O Pedrinho. Pode vir aqui do lugar do Maquim. Vamos ver o outro que pode entrar aqui. Gabriel, né? No meio. O lugar do Jô. Pode colocar o... E agora quem pode ser ali. Pode ser o Clayton com um falso 9. Faltam mais duas. Vamos colocar aqui o Romero. No lugar do Vinícius Júnior. E o Everton entra aqui no lugar do... Do Pérez. Vamos ver o que acontece. Só faltam 15 minutos de jogo. O time do Racing novo. Rosales. McKinney. Rosales. McKinney. Eles vão chegando. Livre pra fazer. Gol. Espetacular. Do Racing. Lissandro Lopes. Lissandro Lopes. E aí, Moral. É o Faberense. Só do carrinho. Não vou ter um carrinho aqui. Não vou ter um carrinho aqui. Não vou ter um carrinho aqui. Tudo bem. Três é dois. Vamos dar um jogão. Pra começar a flor da Pérez. Olha, Lissandro Lopes. Praticamente botou um pênalti, né? Um pênalti, depende. Então, buscando o jogo. Querendo mais gol. Martínez. Pende a bola. Pede. Martínez do Corinthians. Solari. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Que grande bola mentira ali pela conta. Ele conseguiu dominar. Tira a zaga evitando esse TTI. A bola com raso e aperta a zaga. E sai Solari, hein? Philips. Philips. Sobre o Lopes. O Rato vai tocando errado. Deu sorte ainda. De boleiro? Nossa senhora. Olha o golaço do Martínez. Nossa. O Rato se deu sorte. Rebate, rebate. E o Martínez, hein? É, Everton. É, Everton. Tentou o companheiro mais adiantado. Pedro. Pedrinho. Guilherme. Guilherme. Será que ele faz? Clayson. A batida. Sobra com o goleiro tranquilo. Pode estar, goleiro. Pode estar que acabou. Vamos começar bem essa temporada. E acaba o jogo. Três gols do jogo. Que bela atuação do nosso time. Arrancou a vitória ativirada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Valeu, time. Que maravilha de resultado fora de casa e abrindo o placar. Vamos bem. Mas agora é hora da pizza. Hoje é sua vez de pagar. É isso, nós. Nós estamos dez vezes. Sete gols do gols. Melhor de campo foi o Jô. Melhor de time deles. Foram o Lopes e o Martínez. É os dois que tabelaram toda hora, né? Aí nós ganhamos de 3 a 2 o Rato. O Tolima ganhou de 1 a 0. Xangai Xenua. Time que a gente enfrentou na semifinal do Mundial, né? Aí beleza. Estamos com 3 pontos. Tolima 3. E o Rato Xangai nenhum ponto, por enquanto. Parece que Everton quer continuar jogando com você e ganhando experiência. Função no time de querida, protegido no V1. Efeito, mais pontos de experiência e obtido por partida. Domino na habilidade de jogador mais rápido. Legal. Uma atualização nas negociações de transferência de Pavão, Robinho, Jadson e Romero. Conte e Zeca fracassaram. Leandro Castanho entrou para o time. Michael saiu para o empréstimo. Pedrinho também saiu. Clayson saiu. Então, tudo bem. Vamos dar uma olhada na negociação lá. Aqui é o Romero. Vamos ver se eles aceitam pagar um pouquinho mais. 84. Pavão. 10 milhões e 466. Não é muito, né? Conte aqui não deu. Zeca não deu. Robinho 11. Vamos aceitar aqui a dor. Vamos ver se ele diminui. Não. Fica arriscado. Vamos contratar aqui então o Pavão. O jogador que vocês pediram na temporada passada, né? Vamos contratar o Robinho então. Por empréstimo. Aí vamos ficar com dois pontos de esquerda. Mas este jogo vocês vão ver no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clica no sino para receber os próximos vídeos. Compartilha, divulga. Diga ao jogador para a gente contratar. E qual liga a gente pode ir no meio do ano. É só aí. Valeu.